Oi Brasil, vocês pediram tanto esse vídeo? Aqui estou eu, trazendo pra vocês as famílias e máscaras de solução pra você que tem cabelo extremamente danificado. Porém, você quer uma solução com acessibilidade. Que você encontra fácil, por um preço super bom. E eu trouxe aqui pra vocês famílias que vão resolver o seu problema de dano de cabelo. Dano severo mesmo, tá? Elas vão resolver e eu quero que você entenda que não é sobre só performance ou necessidade. Mas é uma entrega que essas três famílias que eu vou te mostrar vão fazer. Elas têm muita tecnologia, ativos de ponta, assim, de alto resultado. E eu quero que você entenda que mesmo sendo produtos acessíveis, mesmo sendo produtos de farmácia, muitas das vezes encontrados até em supermercados, prateleiras de supermercado aqui, eu garanto a você que tudo que eu mostrar pra você são três famílias. Eu tô falando dos quadros. São três famílias aqui. Essas três famílias vão entregar. E eu vou ensinar como usar. E quero também lembrar que eu tô falando da família inteira, porque lembra que lá no vídeo que eu soltei pra vocês de dicas, uma das dicas era usar a família inteira caso você tenha uma necessidade? Esse vídeo é pra você que vai usar a família inteira. Porque vai o quê? Agregando ativos em todas as etapas. Eu vou dar algumas dicas, alguns truques pra você. Inclusive subir aí níveis de tratamento pra você que quer, de uma forma acessível, resolver o seu problema. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Abner Matias. Eu tenho um salão de beleza aqui em São Carlos. Trabalho com beleza, cabelo e maquiagem há 30 anos. E é isso mesmo. Tô aqui na internet há quase 10 ensinando vocês coisas de cabelo. Então seja mais do que bem-vindo. Clica em inscrever-se. Se você é novo, nova por aqui, também é legal você ativar o sininho de notificação e saber que temos também um clube. O nosso clube de membros é um lugar especial pra trocas de muita informação. Conteúdos exclusivos é super baratinho. É só entrar aqui e clicar em seja membro. Eu vou direto pra primeira família. Não é ordem de melhor ou pior, não. Todas as três vão resolver de forma eficaz e potente aí o problema do seu cabelo. A família número 1, aqui ó. L'Oreal, Euceve, reparação total 5. Shampoo, condicionador, máscara e tem também finalizador. Já vou explicar pra vocês, porque em algum vídeo isso ficou talvez mal explicado. Qual é a diferença desse finalizador para este finalizador aqui. Este aqui só é maior que esse aqui, tá? É o mesmo produto. E esse vem na caixinha que ele não vem na caixinha. É uma questão de tamanho. Então este produto e esse é o mesmo produto, tá? Cicatre Renove. O que quer dizer que toda a família, reparação 5, é capaz de resolver um dano severo que você tiver no seu cabelo. Dica pra você usar é shampoo. Cadê o shampoo? Aqui. Shampoo, você lava o cabelo com shampoo primeiro. Depois, você vai pegar a máscara de reparação total 5. Focou? Tá focando? Focou. Essa máscara você pode tunar com o finalizador, porque ele vai funcionar também aqui pra você como um booster. Exatamente. É uma indicação da marca? Não. Mas é uma indicação do Abner, sim. Então como vai ser? Você vai colocar na palma da mão uma porção da máscara, mais ou menos uma colherzinha de sorvete. E aí você vai colocar uma pérolazinha do finalizador junto com a máscara. Você mistura as duas coisas. Esse ou esse, né? Que no caso é a mesma coisa, como eu já expliquei. Um pouquinho de um, um pouquinho do outro. Aquece tudo na mão. Aqui a gente tá falando de micro queratinas, tá? Super tecnológicas. Aplica no seu cabelo. Deixa o tempo de pausa indicado aqui na máscara, que vai de 3 a 5 minutos. Depois você enxágua e condiciona. E obviamente, depois de tudo, finalizar com o finalizador. Certo? Pode ser caro ou não, porque tem proteção térmica aqui. Próxima opção, que quer queira, quer não. Muita gente nem conhece direito essa potência dessa família. Gente, cautelização intracapilar ou tresplex de 3CM. A família tresplex de 3CM, que é essa rosa e branca aqui. Ela é extremamente potente pra danos extremamente severos. Então você vai usar o shampoo para cabelos danificados, extremamente danificados. A cremosidade desse shampoo e a melhora do seu cabelo já usando shampoo é visível assim. Usou o shampoo. Depois você vem, aplica a máscara direto do cabelo. Direto no cabelo. Pegou a máscara, aqueceu na mão, como eu ensino sempre. Cabelo bem molhado. Passa direto no cabelo. Assim que você aplica a máscara, o tempo de pausa tá lá, ó. Mais ou menos também, de 3 a 5 minutos. O que eu já reforcei num outro vídeo e reforço agora é... Não é pra você passar a máscara e fazer qualquer outra coisa na sua casa ou ir no supermercado, como eu já disse. Você vai passar a máscara, deixar de 3 a 5 minutos. Mas em dois minutinhos o seu cabelo já é outro. É uma máscara rápida de 3 minutos e de ação profunda. Porém, quando der os 3 minutos, o que você vai fazer? Você vai pegar o condicionador, que é esse da tampinha douradinha. Põe na mão o condicionador. Ainda não enxagou a máscara. Colocou na mão o condicionador, aplicou por cima da máscara. É isso mesmo, tá? Penteia. Com uma escovinha de chuveiro, que eu já falei também, estilo Tangle Teaser. Penteou. Aí sim, você enxaga tudo de uma vez. Olha, esse lavou, pôs a máscara e depois condicionou por cima, faz diferença quando o cabelo está extremamente danificado. Usa e depois me conta. Próxima família, pero não menos importante. E aqui também tem truquezinhos pra você. Bom, eu quero falar sobre Pantene Restauração. Essa máscara aqui, extremamente potente. Também super rápida. Ela tem uma ação, assim, de melhora imediata. Tanto em cabelos não tão danificados, como em cabelos muito danificados. Porém, temos aqui as ampolas. Tá focando? Focou? As ampolas você pode usar pura, como você pode usar ampolas mais máscara. Então é colocar na mão a máscara, colocar a ampola na máscara. Aquece tudo, passar no cabelo. Ai, mas com que linha que eu vou usar? A linha Restauração? A linha Reconstrução? Que linha que eu vou usar junto com essa máscara? Eu, Abner, tenho uma sugestão pra você. Quando o cabelo tá extremamente danificado, você precisa preencher. Você precisa blindar. Então a gente vai usar essa família aqui. Pantene e queratina. Então lavou com shampoo Pantene e queratina. Tá entendendo? Depois você usou a máscara mais ampola. Gente, essa ampola é bom demais, tá? Máscara mais ampola. Ou só ampola. Ou aplica a ampola primeiro e a máscara por cima. Deixa lá de três a cinco minutinhos. Depois você vem e condiciona. Porém, enxágua essa família, essa duplinha aqui. E depois condiciona. Eu duvido que você que tá aí assistindo esse vídeo, não importa qual dessas famílias você usar, você vai ter resultado. Você vai ver uma melhora no seu cabelo real e significativa. Independente do tipo e dano que seu cabelo tiver. Lembrando que se seu cabelo já tiver enrijecido por excesso, no caso por rebote. Porque é o excesso de dano que você... De dano não, né? De ativos de reparação que você tem usado pra resolver seu problema. Você pode não sentir resultado aqui. Então uma sugestão pra você. Shampoo e condicionador neutro. Pode ser o micelar de Pantene. Pode ser o piercing. Se o seu cabelo for muito oleoso na raiz seco na ponta. De eu serve. Pode ser o detox de 3CM. Qual que é uma dessas famílias, dessas três famílias. Você vai fazer de dois a três dias seguidos essa lavagem. Como se fosse um detox de limpeza. Depois você usa uma máscara dessas. Ou melhor, uma família dessas. Do jeitinho que eu tô falando aqui. Amor, seu cabelo vai melhorar. Você pode fazer um antes e depois. E pode postar. E depois me marca. Inclusive me marca e me marca. Pode marcar a L'Oreal. Pode marcar a 3CM. Pode marcar Pantene Brasil. 3CM Brasil. Ou Pantene Brasil. Que eu quero ver esse resultado. E repostar lá no meu Instagram pra vocês. Inclusive me siga em todas as outras redes sociais. Tanto Instagram como lá no TikTok também, tá bom? Que eu quero ver tudo certinho e repostar pra vocês. Eu espero ter ajudado você com isso. Eu quero ver esses resultados. Porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Mais uma coisinha. Ah, mas meu cabeleireiro falou que essas linhas, que essas marcas. Não funcionam, não servem cabelos loiros. Não são boas. Amor, deixa eu contar uma coisinha pra você. Qualquer uma dessas marcas tem muita tecnologia. Tem muito estudo. Tem muito ativo de muita qualidade. E eu, a Abner Matias, não viria até aqui pra dizer a vocês que é bom se não fosse. Isso não significa que vai funcionar no cabelo de todo mundo. Mas de forma geral, uma dessas opções pra você aí vai dar certo. Usa e me conta, tá bom? Beijo grande pra vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Se cuidem mais, se cuidem muito. Tchau.